estão precisando. Meio dia e 27 minutos, vamos mudar de assunto e falar também sobre os perrengues políticos, né meninos? Porque hoje a gente está acompanhando aqui nas redes sociais de Sérgio Moura, ele ficou bravo com o que saiu hoje na Mônica Bergamo em relação a uma investigação sobre o trabalho dele na empresa Alvarez e Marçal. O ex-juiz respondeu nas redes sociais, vamos colocar aqui o tweet do Sérgio Moura, ele falando assim, olha, eu trabalhei 23 anos na carreira pública, lutei contra a corrupção nesse país como ninguém jamais havia feito, deixei o serviço público, trabalhei honestamente no setor privado para sustentar minha família, nunca paguei ou recebi propina, fiz rachadinho ou comprei mansões. E aí depois ele fala assim, não enriqueci no setor público e nem no privado, não atuei em casos de conflito de interesses, repudio as insinuações levianas do procurador do Tribunal de Contas da União a meu respeito e lamento que o órgão seja utilizado dessa forma. Que forma? Vamos até entender o que está acontecendo. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ele determinou que Alvarez e Marçal revele quanto que pagou o ex-juiz, depois que ele deixou a empresa para se lançar na política. Dantas acolheu um pedido feito pelo Ministério Público no começo do mês e determinou também o levantamento no judiciário de todos os processos de recuperação judicial em que a empresa atuou no período da Lava Jato. O ministro já afirmou em despacho anterior que atos de Sérgio Moro naturalmente contribuíram para a quebra da Odebrecht e quer saber se Alvarez e Marçal foi beneficiada por eles ao se envolver na recuperação da empreiteira e de outras organizações investigadas sob o comando do ex-juiz. E aí eu jogo a batata quente aí no colo de vocês.